Olá meus queridos alunos, você que curte o nosso canal do YouTube, você que está aí sintonizado e sempre atento às nossas videoaulas, a você o nosso muito obrigado e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito bacana, nós vamos estar falando sobre polaridade das moléculas, polaridade das ligações, mas o que eu estou com esse copo d'água aqui? Ahá, eu estou com esse copo d'água aqui justamente para explicar para você a diferença entre substâncias polares, moléculas polares, substâncias apolares, moléculas apolares. Você já parou para se perguntar por que o sal de cozinha, deixa eu pegar uma pitadinha de sal aqui, ó, ele se dissolve tão bem na água, formando uma solução, um sistema homogêneo formado por dois componentes e uma única fase, enquanto que o óleo já não consegue se dissolver na água da mesma forma que o sal, ou seja, formam-se duas fases, onde o óleo fica em cima e a água com o sal, fica embaixo. O sal se mistura na água, o óleo não se mistura na água. Quando a gente pergunta isso no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental para os nossos alunos, a primeira resposta que vem é sempre essa, é por causa da densidade, professor. Na realidade não é devido à densidade, a resposta está na polaridade. A polaridade que explica ainda por que o detergente é uma substância tão eficiente para quebrar essa situação. Observem só, peguei um pouquinho de detergente, coloquei aqui, olha que bacana que começa a ficar, e aí eu pego, faço isso e nós temos o óleo devidamente misturado na água. Olha que interessante. Tudo isso está relacionado com a polaridade, mas o que é essa polaridade? Vem comigo. A polaridade das ligações das moléculas é uma propriedade que está relacionada diretamente com a diferença de eletronegatividade e a geometria molecular. Opa, vamos por partes. O que é essa eletronegatividade? A tendência que os elementos têm de atrair para si os pares de elétrons numa ligação covalente. Os elementos mais eletronegativos da tabela, flúor, oxigênio e nitrogênio, seguido do cloro, cromo e iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. A eletronegatividade, então, é uma tendência que o elemento tem, repetindo, de atrair para ele os elétrons em uma ligação covalente. A geometria molecular é a forma adquirida pela molécula, é o arranjo adquirido pela molécula no espaço ou no plano. Vamos dar um exemplo. Esta é a molécula de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio ligados por uma ligação covalente simples. Veja aqui na lousa a representação, HH. Trata-se de uma molécula, então, que tem dois átomos ligados através de uma ligação covalente, par de elétrons compartilhado. Aqui nós temos uma outra molécula bem interessante, saca só, a molécula de oxigênio. Sim, o oxigênio que nós respiramos, que está na atmosfera, é numa proporção de 21% apenas. Sim, na atmosfera nós temos mais nitrogênio, N2, do que oxigênio. Tem volume, 21% oxigênio. O oxigênio se liga ao outro átomo, dois átomos de oxigênio estão ligados por uma ligação covalente dupla. Agora, veja bem, o que faz com que essas moléculas sejam polares ou apolares? Como é que funciona isso? Vamos pensar o seguinte, o hidrogênio, quando ele está ligado com outro hidrogênio, ambos têm a mesma eletronegatividade. Então, não vai haver a formação de um polo elétrico, nenhum dos dois vai atrair os elétrons para ele. Então, não vai haver a formação polo elétrico, molécula apolar. A mesma coisa ocorre com a molécula de O2, de oxigênio. Ou seja, não vai haver a tração da nuvem eletrônica nem para um átomo, nem para outro, porque os dois têm a mesma eletronegatividade. Já quando nós temos a molécula de CO2, ou dióxido de carbono, nós vamos ter a nuvem eletrônica sendo direcionada para o oxigênio que está à direita e a nuvem eletrônica sendo atraída também pelo oxigênio que está à esquerda. Como essa molécula é uma molécula linear, olha só, devido à quantidade de nuvens eletrônicas que ela tem, explico para você. Como tem uma ligação dupla do lado de cá, uma ligação dupla do lado de cá, nós temos então duas nuvens eletrônicas. E para que essas nuvens eletrônicas fiquem o mais distante possível uma da outra, fica uma de cada lado. Então nós formamos aqui um ângulo de 180 graus, logo, geometria linear. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons para cá, esse outro oxigênio vai atrair os elétrons para cá. Essa tração e essa tração se anulam. Dessa forma nós temos uma molécula apolar, com ligações polares. A ligação é polar porque existe a tração para cá, a ligação é polar porque existe a tração para cá, mas como elas se anulam, a molécula se torna apolar. Seguindo aqui nós temos a molécula do HCN, o ácido cianídrico, o gás cianídrico. Ácido cianídrico quando em solução aquosa, que eu posso representar aqui. Hidrogênio, carbono, nitrogênio. Percebam que o hidrogênio não é tão eletronegativo quanto o carbono. Olha aqui a fila. Nós temos então o hidrogênio aqui, o carbono aqui. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Dessa forma o carbono vai atrair os elétrons para ele, e o nitrogênio, que é mais eletronegativo que o carbono, vai atrair os elétrons para ele também. Então nós vamos ter aqui a formação de um polo elétrico, com os elétrons sendo direcionados para mais próximos do nitrogênio. Essa molécula se torna polar. Veja então o HCN polar. Atraiu-se aqui a nuvem eletrônica para o carbono, e do carbono para o nitrogênio, a resultante dessa soma vetorial vai ser diferente de zero, molécula polar. Aqui nós temos duas moléculas bastante conhecidas, o SO2 e o SO3. Uma tem geometria angular, a outra tem geometria trigonal plana. Vamos conhecer essas duas moléculas aqui. Muito bem, essa daqui é a molécula do SO3. E aqui nós temos a molécula, deixa eu ver aqui, a molécula do SO2. Vamos pegar ela aqui. A gente pode transformar uma na outra mesmo. Vamos lá. Essa daqui é a molécula do SO2. Na molécula do SO2 ela é angular por quê? Nós temos uma ligação dupla SO aqui, e uma ligação covalente dativa SO aqui. Aqui tem um parzinho de elétrons. Esse par de elétrons vai fazer com que exista uma repulsão nas nuvens eletrônicas, de forma que a geometria da molécula é angular. Assim, nós temos elétrons sendo atraídos para esse oxigênio, elétrons sendo atraídos para esse oxigênio. Lembra de soma vetorial? A resultante aqui será a diagonal do paralelogramo. Então nós vamos ter aqui a resultante diferente de zero, nós temos uma molécula polar. Quando ela se transforma em SO3 com mais uma ligação dativa que com o oxigênio, olha só, ela fica trigonal plana. 120 graus, 120 graus, 120 graus. Desta forma, nós temos aqui a tração da nuvem eletrônica para este O, para este O, para este O. Haverá então na soma vetorial a resultante igual a zero. Nós temos ligações polares, mas a molécula fica apolar. Quando nós temos quatro nuvens eletrônicas, o caso no carbono ligado a quatro átomos de hidrogênio, na molécula do metano, ou ligado a três átomos de hidrogênio e a um átomo de cloro, o cloro metano aqui, nós temos duas moléculas tetraédricas. Veja, analisada no espaço, nós temos um ângulo de 109 graus e 28 minutos entre cada um dos átomos presentes aqui, ligados ao átomo central. Então, 109 graus e 28, 109 graus e 28, 109 graus e 28, então, os dois casos. Como o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai estar atraindo os elétrons, todos os elétrons caminhando para o centro, as nuvens eletrônicas sendo atraídas para o átomo de carbono. Isso vai provocar a nulidade, elas vão se anular, os vetores se anulam, molécula apolar. No entanto, se eu tiver um átomo diferente apenas, não vai ser possível essa anulação, devido à diferença de eletronegatividade. Se esse daqui for o cloro, ele é mais eletronegativo. Então, haverá a atração do par de elétrons daqui, 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 e aqui o cloro vai atrair os elétrons para ele também. Então, a resultante será diferente de zero. Dessa forma, nós vamos ter uma molécula polar. Então, uma regrinha bem bacana para você. Se você tiver duas moléculas tetraédricas, aquela que tiver quatro átomos iguais ligados ao átomo central, será uma molécula apolar. Aquela que tiver pelo menos um átomo diferente ligado ao átomo central, será uma molécula polar. Vamos nos lembrar também de uma outra molécula bastante interessante que nós temos, que é a molécula de amônia, NH3. Aqui o NH3. Ela tem geometria piramidal. Ela tem um vasinho de elétrons aqui que faz com que ela assuma a geometria de uma pirâmide. Ela parece uma pirâmide de base triangular. Então, como o nitrogênio é mais eletronegativo, ele atrai para cá, atrai para cá, atrai para cá, resultante para cima, nós vamos ter, então, uma molécula polar. E, finalmente, a molécula de água. Veja, nós temos um par de elétrons livres aqui, um par de elétrons livres aqui, nós temos dois átomos hidrogênio ligados, então nós temos, teríamos, teoricamente, a geometria tetraédrica também. Bem, como só aparecem dois átomos ligados ao central, geometria angular. O oxigênio atrai para cá, os elétrons, a núclea eletrônica, atrai para cá, a resultante será diferente de zero, molécula polar. Bora ver isso na lousa aqui. Aqui nós temos, então, a geometria tetraédrica do metano, a polar. Vejam os vetores se anulando. Aqui nós temos o cloro metano, vejam os vetores que não se anulam, devido à eletronegatividade do cloro aqui, resultante de diferentes erros, molécula polar. Aqui nós temos a amônia, olha o parzinho de elétrons aqui, que está provocando a repulsão, fazendo com que ele fique parecido com uma pirâmide de base triangular. E aqui, a molécula de água, que acaba ficando angular, devido a essa estrutura, devido a esse arranjo, com quatro nuvens eletrônicas e apenas dois átomos ligados. Convira comigo agora um pequeno resumo de tudo isso que eu falei aí no nosso vídeo. Simbora, galera! Muito bem, depois desse pequeno resumo, vamos com exercícios. Vamos fazer exercícios com a gente, você que está no segundo ano do ensino médio aí, presta atenção, primeiro exercício, um exercício da FUVEST. Confira comigo aí no quadro. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. E também da forma geométrica das moléculas. Dentro dessas moléculas, pode-se afirmar que são polares apenas. A e B, A e C, A e C e D, B e C e D, C e D. E atenção, em uma observação importante, eletronegatividade é a capacidade de um átomo para atrair os elétrons da ligação covalente. E aí, prestou bem atenção nesse exercício? Sacou o que ele está pedindo? Observe então a estrutura e vamos à resposta. Como nas moléculas apresentadas os átomos apresentam eletronegatividades diferentes, nós temos molécula A, apolar, molécula B, apolar, molécula C, polar e a molécula D, também polar. Alguns exemplos bem interessantes, a molécula A pode ser o CH4, metano, a molécula B pode ser o CO2, gás carbônico, a molécula C pode ser a água, H2O, e a molécula D pode ser o HCL. Resposta E. Pois é, gente, polaridade é um assunto muito bacana, cai bastante no vestibular e é bom você ficar sintonizado nesse assunto, ficar um dia com esse assunto. Vamos ao segundo exercício. Entre as moléculas relacionadas a seguir são polares. A letra A é uma molécula polar, nós estamos vendo aí que é o NH3, nós temos quatro nuvens eletrônicas e três átomos apenas ligados, três átomos de hidrogênio. No segundo exemplo, nós temos ligados ao átomo central, quatro átomos exatamente iguais, é o CCL4. Então, nós temos aí uma molécula tetraédrica e, consequentemente, devido ao fato de termos quatro átomos ligados ao átomo central, nós temos uma molécula apolar. Na letra C, nós temos dois átomos exatamente iguais ligados entre si. Nós temos, então, uma molécula apolar. Na letra D, dois átomos também ligados entre si, no entanto, diferentes, diferentes eletronegatividades, molécula polar. E no último exemplo, nós temos a água, H2O. Vejam que nós temos a geometria angular e vetores que não se anulam. Dessa forma, a resultante é diferente de zero e nós temos aí uma molécula polar. Muito bem, meus amigos, nós aprendemos um pouquinho hoje sobre polaridade das ligações. Ligação polar, ligação apolar e entendemos também que o que permite que água e sal se misturem e água e óleo não se misturem não é a densidade, mas sim a polaridade de suas moléculas, a polaridade dessas substâncias. Em breve, estaremos trazendo uma nova aula falando sobre propriedades físicas das substâncias. E a polaridade, vocês vão perceber, tem uma grande influência nas propriedades de todas as substâncias que nós conhecemos. Até lá!